Sim! Agora eu acho que vai começar. Agora eu acho que vai começar a história. Agora eu acho que vai começar a história. Aqui eu estou falando aqui, e aqui, e aí você acabou de cima. A guia que acabou de chegar, agora a gente vai começar a passar aqui pela igreja Nossa Senhora do Carmo. Agora que vai começar aqui o negócio, vamos lá. Já tô filmando, já tô pra filmar aqui, tô com a Stephanie. Foi, porque a gente recebeu esse trabalho de 1909, direto a recriar da casa. A gente tem uma coisa que você tá aqui na casa. Porque aqui é o barulho de caminhão. Bom, essa gente fala, a gente tem uma aula de 1909. Por exemplo, ele começou a ser construído em 1673. E ele escreveu o nome de Aracite Internacional. Porque na cidade de São Paulo, depois foi chamada de Cidade. E dá uma ideia de que todos os professores da série aqui, são dois portugueses, todos numerados, que são as coisas religiosas que não possuem mais a parte da cidade. São dois portugueses. Então, desde o momento, a gente tem uma escola ali. E tem a diferença, porque se você sabe, as duas estrofonas e as duas piores. Então, as duas estrofonas, eles contornam, é, eles mostram os painéis que tem a sua via. Geralmente, tem a via de uma caça, da peste, do peixe. A gente viu lá na Cátula Dourada, aqueles dois painéis que estão passando. É, trabalha lá. Eu fiz a comparação. Temos que, por exemplo, se eu não se tenho necessário. O peste, o peste, o peste, o peste, o peste. O peste, o peste, o peste. O peste, o peste, o peste. E, por exemplo, a vida. O peste. O peste, o peste. O peste. O peste. E essa experiência, o peste. O peste. que eles foram estudados, visitados pelo próprio gênero, que eles foram atuais. Então, aqui, o telescópio... ... 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 A questão é você lançar a foto, né, através dos dados. Então, no momento da transcrição, os discos, os carachos, né, os autóctones, eles fizeram um jogo, os dados, qual tudo é naquele dado, né. Então, depois que ele morreu, pra ver quem deu, e os dados aqui, pra você saberia pra quem deu, né. Então, por isso, lançar os dados, pra fazer esse jogo, os dados aqui, os dados aqui, né. E a questão é você lançar, bom, então, olha, eles estavam brincando com a foto, naquilo. Ele ficou, meio que junto, ele vai taco, um bom 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 bom. E assim, deixou desse, só um jogo, de conversar com isso, até o segundo livro, onde eu saíam de ali, tudo era utilizar a foto. A gente, inclusive, a gente não nos preocupava com isso, né, nada. A única publicação que eles já vislamos com o apetitonagem, que hoje quitinga, até para passar isso em um dos meus colegas. A forma de madruguesa, áudio, a paradaia, a maré de mar. E a madruguesa, a chuva, a mar. Eu acho que ela também é soltente, né? A mais escura é a mar. A maior qualidade é a mais alta. A qualidade é a mais alta! A mais alta. A mais alta. A mais alta. A mais alta. E ela é mais um caminho alto, né? Mas aqui eu não posso dizer que a gente não tem autoria que é mais. Porque a gente não tem o que fazer. Porque as pessoas não podem fazer. É... 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 Não tem fácil que eu estava por causa do barulho. Não tem fácil que eu estava por causa do barulho. Eu vi aqui. Meu Deus! Paradeira! É. É... 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 O único fio que ele permanece original é esse fio, a bíblia consegue ver canchas, pedaço de outra, então o único fio que é original é esse fio, feita aquelas férias e arrecife, essas férias elas vinham cortadas, né, em cima daquelas carroças, de trazinha da praia e aqui eles cortavam e faziam as colunas, tipo o piso, então o piso da baixa dele era assim, o piso da baixa dele era assim, mas ele já foi chocado. O piso permanece da época do século XVII e dos estados, né, com a luz, com a luz, com a luz. Toda essa parte, ela já só podia ser por lá, essa parte foi chamada de claustro, onde eles assim, não lembro, já que eles diziam, na época não tinha energia, né, tudo era feito com os tocheiros, com a luz de calçadinha velha, então durante o dia eles, né. E aí que a minha Lilá falou, da caixão da vida da calçadinha dourada, que ela era assim, você lembra? Eu disse ali, tudo isso que tá aqui veio depois, porque o claustro ele é todo livre, né. É, veio depois, né, aquele jardim, os carros velhos, assim, tudo isso aqui. É, eu queria explicar aquela imagem lá fora, porque tava uma bagulheira, e ainda tá escrito pra direita. Essa daqui? Sim, a imagem de Jesus lá, onde tem as ofertas. Que é do século XVIII, que é a imagem barroca do Cristo da Carta Paulina. Então, a gente não tem a autoria da imagem, né, ela é de portuguesa, sabe que ela é de portuguesa, mas a gente não tem a autoria pelo fato que antigamente os autores, por própria chance, até de humildade, por estar doando pra igreja, mas a gente não tem o que tá doando pra igreja, então a gente não tem o que tá doando. Ah, e aqueles papéis, as ofertas, né? Oferta, né? Muita gente chega já procurando, é, quem fazia? Ah, só pra... Oferta, né? Não, muito cara. Boa, gente. Então, o que? Qual que é? Deixa, deixa a foto. Tá, tá. Tá, tá. Aham. Esse é o que, o senhor, 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 o senhor. Aqui. Essa sala aqui, ela é chamada de parlatório, que tem de parlá, então, dá um ver de palavras, que eles se reuniam. Essa mesa tem cinco fotos, dela, da biblioteca, da biblioteca, da biblioteca, do século XVIII, do chacarizá. Todos os fotos aqui, de parlatório, do chacarizá. Então, a gente tem que levar uma mesa pra uma biblioteca, né? Essa mesa aqui. A gente tem que levar uma mesa pra uma biblioteca, que faz uma coisa pra uma biblioteca, que é uma biblioteca, que é uma biblioteca. e sal e as partículas de lágrimas as partes de lágrimas e esse nome é as maquiadas e as partes de lágrimas e algumas igrejas que podem ser até bem bom pra mim o retalho é o milagre dos chocassons e a parte de lágrimas 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 ah tá aquilo ali foi... de que século essa imagem? 18 18 o frio é o frio 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 e o frio o frio é o frio a maquiagem é o frio e o frio é o frio e esses tit federalistas e os processos e os processos e os processos são as verseiras e o que свидam apun ter não ter espetado Eu sei que vocês já vão falar que os profetas vão ter um fechamento. Eles estão natados em um fechamento. Eles falarem a vida e o fechamento vocês vão tentar. Elias, ele foi discípulo de Elias. Quando ele é arrebatado na carruagem, depois ele não aparece. Ele deixa Eliseu como seu professor para que ele continue o trabalho. Então, o nome do Carmeiro, na filha palestina. E lá era um lugar de oração, de meditação. Ele já viu o mesmo tempo. E justamente pelo fato da ordem no castelo ter uma... Hoje em dia, nós estamos de 8 e 3, mas de 8 ou 9. Então, hoje em dia eles fazem uma vida normal. Mas o princípio do Carmeiro é que você vive uma vida de adoração. Você precisa pegar, você precisa de baldura, Você quer estar com Deus, quer ser bem materiais. Então, o Frei João de São José, ele trouxe da Goiânia, a princípio, a reforma turônica. E que foi a revolução dentro do Carmeiro. Além de você já viver essa vida, ele trouxe outros princípios da trança. E essa reforma que começou na França, em Goiânia, foi que a reforma turônica. Quando a gente chegou a fazer a reunião, eu também que o senhor a volta, o Goiânia, a gente mora em todo e ela já se trabalha. Essa é a questão do grupo. Então, eu me lembro que a reforma, mas a reforma, porque as pessoas já têm uma vida normal, já tá, então... Têm uma vida da parte da igreja. Hum. Uma vida da parte da igreja. Amém. Amém. Amém.